Oi gente, como prometido, vamos fazer as receitas da nossa ceia. Vamos fazer um peru que é marinado com um queensberry de laranja, que é assim, dos deuses. E o nosso famoso e tradicional brie com geleia de damasco, que também a Bela gosta de outros sabores. Eu adoro qualquer tipo de queijo com geleia de frutas vermelhas. Eu amo. É claro que a de damasco é super tradicional, mas eu tenho uma quedinha pelas frutas vermelhas. Ela adora. Ela adora mudar o que é tradicional, que eu amo nisso, nela e no que ela inventa também. Que nem o fondue de sobremesa, né? Exatamente. O fondue com geleia. A gente compra aquela massa no mercado mesmo. Você pode fazer a massa folhada, ela é super trabalhosa e nem sempre fica tão folhadinha, tá? Então, gente, é simples, ó. Coloca ele no meio da massa. Tá. Eu não coloco muita geleia aqui. Então, o que eu faço? Eu passo um pouco. Pode dar um conselho? Pode. Sempre antes de pegar a queensberry, eu dou uma mexidinha dentro do pote, que ela fica mais fácil de espalhar. Ah, é verdade. E aí, ó, a gente só vai espalhar um pouco da geleia de damasco aqui. Já vai fechar esse brie e colocar no forno, 180 graus, até ficar douradinho, bem lindo. Eu passo um pouquinho de gema em cima pra grudar bem a massa e também ficar dourado, tá? Forno 180 graus, cuidado pra não ligar o grill, pra não queimar em cima e deixar a massa crua. A gente vai deixar por uns 20 minutos, meia horinha no forno, até ela ficar bem douradinha e assada, tá bom? Não adianta colocar o forno no máximo, ela doura em um instante e quando você vai cortar, a massa tá toda crua, tá? Muito bem, marinada. É uma das partes mais importantes pra deixar esse frio bem suculento, tá? A gente vai colocar, é fácil, tá? O alho, eu já descasquei aqui, são 5 dentes de alho, mas assim, ah, eu amo alho de paixão. Coloca 10. Não gosto de alho, põe cebola. Ah, eu não gosto de cebola. Não tem problema, você pode usar o tempero que você gostar. É uma marinada, tá? Eu tenho esse saquinho aqui. Você pode usar aqueles saquinhos de mercado. Sabe o saquinho de mercado que você compra fruta? Pode ser ele ou, ah, não tenho saquinho em casa, não tem problema. Você pode deixar num pote mesmo. Você vai jogar a marinada por cima. Só lembra de deixar a parte que a gente vai comer, que é o peito e a coxa, pra baixo, pra ficar em contato com essa marinada, tá? Tá bom. E aí você vai virando esse peru durante um tempo. Tipo, muito, 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 muito importante. Tirar os miúdos de dentro do peru. Carol, e pode fazer com o peru congelado? De forma nenhuma. O peru é o seguinte, tá lá nas instruções, na embalagem do peru que você comprar, seja a marca que for. Vai tá lá as instruções de como descongelar. Deixa de um dia pro outro na geladeira, ou não sei quantas horas, dependendo do tamanho do peru. Lembrando de deixar sempre o peito e a coxa em contato com a nossa marinada. E tem que deixar isso na geladeira por pelo menos umas 3, 4 horas. Se você quiser fazer de um dia pro outro, também fica ótimo. Deixa, faz aí no final do dia, leva pra geladeira e aça o peru na sua ceia, no seu dia de Natal, tá bom? Seguinte, eu piquei a sálvia. Pico com a tesourinha mesmo, tá? Você pode usar dill, pode usar ervas frescas, tomilho, alecrim, salsinha, usar as ervas que você quiser, certo? Agora você pega metade da manteiga e mistura com essa sálvia. Eu gosto do sabor de salvia e laranja, eu acho que faz uma combinação muito legal, tá? Essa marinada eu vou colocar na minha forma, porque eu vou assar esse peru com essa marinada, tá? Olha, só tem um detalhe aqui, essa sálvia é da minha horta, viu? Ah, é verdade! Eu aconselho todo mundo a fazer uma horta, se não tiver um espaço grande, faz uma horta só de temperinhos, de ervas, vale a pena, pode colocar na janela da cozinha e tá tudo ótimo. Essa manteiga, você pode passar por cima? Pode. Mas eu quero uma carne bem macia, suculenta, aquela carne que você come não é seca. Tá. Então, ó, eu vou pegar e começo a descolar a pele. Cuidado pra não rasgar a pele. Tem um lugar que o dedo entra. A manteiga tem que estar pastosa, tá? Não pode estar gelada, porque senão você não consegue ter essa textura de pasta mesmo. Se por acaso, ai, nossa, cheguei no mercado e não tinha mais peru, acabou o peru, faz com frango, fica uma delícia também. A mesma coisa, a mesma receita, o mesmo tempero, o mesmo tudo, tá? Essa maçã, ela vai dar mais suculência ainda, porque você lembra que a maçã tem muito líquido. Na hora que ela começa a esquentar, o que acontece? Ela vai soltando essa água aqui, dá um aroma muito interessante, mas também, ah, não gosto, vou colocar uma cebola, coloco uma batata. A gente vai a fazer peru com batatinha de acompanhamento. Só que se eu colocar a batata junto com o peru, na hora que eu for servir o peru, a batata vai estar desmanchando. Então, exatamente. A média, gente, é 40 minutos por quilo de peru, tá bom? Esse peru tem uns 4 quilos, então dá mais ou menos umas 3 horas e meia. Quando tiver 2 horas de forno, eu coloco as batatas. Cruas mesmo, sem temperar, sem nada. Vai colocar papel alumínio por cima? Pode colocar no começo, pra não queimar, ou você pode colocar nos lugares mais críticos, que são as coxinhas, as patinhas e as asas. Agora, esse molhinho, eu vou coar e fazer um molhinho bem delícia, tá? Você vai adicionar o que aí nesse molho? Nada. Ah, só apura? Só apura. Se você quiser ele mais grosso, pode pegar meia colherzinha de amido de milho e colocar junto pra ficar um pouquinho mais grosso. Gente, nosso último vídeo dessa temporada. Eu quero realmente agradecer a todo mundo que participou, todos os nossos convidados, a Queensberry em especial. E obrigada também a você, Carolzinha. Nosso primeiro trabalho juntas de muitas anos. Foi muito bom, muitas emoções voltaram à tona. Isso é muito importante. Vocês também, aí de casa, a gente já falou tantas vezes, né? Resgate esses momentos em família, as pessoas que vocês amam, se juntem a elas, porque isso não tem preço. E é claro, agradecer a todos vocês que acompanharam a gente, dividiram as nossas histórias, dividiram as suas histórias e tiveram os momentos Queens junto com a gente, né, Bé? Obrigada a você, minha irmã linda. Obrigada, amém, Carolzinha. Feliz Ano Novo pra você. Pra você também. Feliz Natal. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Que 2019 seja um ano cheio de realizações, cheio de novos projetos, cheio de vida nova e de muita coisa boa pra todo mundo. É isso aí, gente. Beijo. Amei. Obrigada, Queensberry. Tchau. Tchau. Tchau.